A Ucrânia desencadeou uma contra-ofensiva na região de Kherson, com vista à reconquista da cidade. Kiev fala de sucessos pontuais, o exército russo nega. Apesar das dificuldades, o presidente Zelensky mantém a determinação. Na segunda-feira, Volodymyr Zelensky condecorou com as mais altas honras nacionais a título póstumo sete soldados. A Rússia fala de pesadas baixas ucranianas e nega qualquer sucesso da contra-ofensiva em Kherson. Entretanto, os bombardeamentos russos continuam na linha de frente do Nordeste ao Sul. Houve ataques, entre outras localidades, em Kharkiv, Dnipropetrovsk e Mikolaiv. Pelo menos três pessoas morreram e mais de duas dezenas ficaram feridas.